Prece para alguém que acaba de desencarnar As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não tem por objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e desse modo abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação. Tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas mais ou menos pomposamente em que o coração, na maioria das vezes, não toma parte alguma. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito cujas ideias ainda estão confusas como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Prece Deus onipotente Que a tua misericórdia se estenda sobre a alma da pessoa a quem é capaz de chamar da terra Que as provas que essa pessoa sofreu na terra possam ser contadas em seu favor E que as nossas preces suavizem e abreviem as penas que ainda haja de suportar como espírito Espíritos bons Que viestes receber E tu, particularmente, seu anjo da guarda Ajudai essa pessoa a despojar-se da matéria Dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo Afim de subtrair a perturbação A perturbação A perturbação que acompanha a passagem da vida corpórea para a vida espiritual Inspirar-lhe O arrependimento das faltas que haja cometido E o desejo de que seja permitido repará-las Afim de acelerar o seu progresso rumo à vida eterna bem-aventurada Tu acabas de entrar no mundo dos espíritos E, no entanto, te achas aqui presente entre nós Tu nos vês e nos ouves Pois a diferença entre nós é que já não tens um corpo perecível Que acabas de deixar e que em breve estará reduzido a pó Abandonaste o grosseiro envoltório Sujeito a vicissitudes e a morte E conservaste apenas o envoltório etéreo Imperecível e inacessível aos sofrimentos Já não vives pelo corpo Vives da vida dos espíritos Vida essa isenta das misérias Que afligem a humanidade Já não tens diante de ti o véu que oculta os nossos olhos Os esplendores da vida futura Podes, de agora em diante Contemplar novas maravilhas Ao passo que nós ainda continuamos mergulhados aqui na Terra Vais percorrer o espaço E visitar os mundos em completa liberdade Enquanto nós penosamente na Terra Onde nos retém nosso corpo material Semelhante para nós a um fardo pesado Diante de ti vai desenrolar-se o horizonte do infinito E em face de tanta grandeza Compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrenos Nas nossas ambições mundanas Que os homens tanto se deleitam A morte para os homens não passa de uma separação material De alguns instantes Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus Bem como os deveres que nos cabe cumprir na Terra Acompanhar-te-emos pelo pensamento Até que nos seja permitido Juntar-nos a ti Como tu te reuniste Aos que te precederam Não podemos ir onde te achas Mas tu pode vir ter conosco Vem, pois, aos que te amam E que tu amaste Ampara-os nas provas da vida Vela pelos que te são caros Protege-os como puderes Suaviza-lhes os pesares Fazendo-lhes perceber Pelo pensamento Que és mais feliz agora E dando-lhes a consoladora certeza De que um dia Estareis todos reunidos num mundo melhor No mundo em que te encontras Todos os ressentimentos devem extinguir-se Que daqui em diante Sejas inacessível a eles A bem da tua felicidade futura Perdoa, portanto Aos que hajam incorrido Em falta para contigo Como eles Te perdoam Aos que tenhas cometido Contra eles Que assim seja Gratidão, gratidão, gratidão Amém